Olá, a notícia do website Flash em artigos do link que deixamos na descrição do vídeo. João Moura Caetano encontrou o amor ao lado de Bárbara Norton Matos e a família parece estar radiante com a nova união. Paulo e Dita Caetano, os pais de João, receberam Bárbara de braços abertos, demonstrando aprovação pelo relacionamento. Uma fonte próxima da família revela que a sintonia entre João e Bárbara é evidente, proporcionando felicidade aos pais do cavaleiro. A casa da família Moura Caetano em Monforte tornou-se o cenário onde o casal compartilha momentos, com a benção dos jogos, que não hesitaram em acolher Bárbara calorosamente. O relacionamento entre João e Bárbara está tão consolidado que ela já teve a oportunidade de conhecer António, o filho de 4 anos e meio de João Moura Caetano, fruto de uma relação anterior. Além disso, o cavaleiro também teve encontros com as filhas de Bárbara, Luos de 17 anos e Flor de 8. O romance entre João Moura Caetano e Bárbara Norton Matos parece promissor e atriz que já se integrou na vida familiar do cavaleiro, evidenciando uma relação harmoniosa. Enquanto isso, a ex-namorada de João, Luciana Abreu, lida com os desafios do fim do relacionamento, alheia à nova fase da vida do cavaleiro. Para mais detalhes e pormenores desta história, os interessados podem conferir a cobertura completa na edição desta semana da revista TV Guia. Muito obrigada por assistir e comentar.